Quando eu falo prender o abdômen, gente, mais uma vez perguntaram É barriga pra dentro, ó Barriga solta, barriga pra dentro Barriga solta, barriga pra dentro Barriga solta, barriga pra dentro Pra dançar a dança do vento, a gente anda como? Assim? Não, a gente, ó Põe pra dentro, ó É um pouco pra dentro mesmo Prende